Conselho Estadual de Entorpecentes completa 40 anos e recebe homenagem da Assembleia Legislativa. Plenário aprova projetos sobre o calendário oficial de datas e eventos comemorativos no Estado. Uso de cartões como forma de pagamento movimentou mais de 820 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano. E ainda, Senac tem vagas abertas para curso de desenvolvimento de software. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Para comemorar os 40 anos de história do CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes, a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão especial na noite de segunda-feira. Os 40 anos de existência do Conselho Estadual de Entorpecentes foram comemorados com uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Criado em novembro de 1982, o CONEM é um órgão colegiado, de caráter permanente, constituído por representantes de órgãos do governo e de entidades não governamentais. Vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Conselho existe para deliberar, normatizar e executar a Política Estadual de Prevenção, Fiscalização, Recuperação e Repressão de Entorpecentes no Estado, seguindo os objetivos da Política Nacional sobre Drogas. Nós fazemos o trabalho tanto da prevenção, com relação também à reinserção do preso, nós fazemos também no Conselho a fiscalização, a vistoria nas comunidades terapêuticas do Estado, dando a elas o credenciamento, o atestado de funcionamento, que as permita também habilita-las em editais de recursos públicos, como o Reviver em Santa Catarina. E nós também participamos dentro da elaboração de políticas públicas ligadas na área da educação, da saúde, assistência social. Nós cuidamos da parte de prevenção. A nossa função, a nossa missão é mostrar ao jovem que ele tem que fazer escolhas, boas escolhas. Não que ele deixe de usar droga porque tenha medo de ser preso. É importante que ele tenha maturidade e seja esclarecido para poder fazer a decisão. Ele vai decidir e deve decidir bem. A sessão especial, em homenagem aos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes, foi proposta pelo deputado Ismael dos Santos, que destacou a importância do órgão colegiado. São conselheiros que, de forma espontânea, se dedicam às ações de políticas públicas sobre drogas, nesse tripé de um conselho deliberativo, um conselho consultivo, mas também um conselho que exerce uma função fiscalizadora importantíssima para o Estado da Catarina, sobretudo em relação às comunidades terapêuticas. Por tudo isso, a gente quer relembrar esses 40 anos de voluntariado, de pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para uma cultura de não droga em Santa Catarina. Dois projetos sobre o calendário oficial de eventos em Santa Catarina foram aprovados em plenário nesta quarta-feira. As propostas atualizam e consolidam as leis sobre o tema. Consolidar as leis que instituem datas e eventos alusivos no Estado de Santa Catarina e também criar um calendário oficial, reunindo de maneira organizada todas as comemorações. Com esse objetivo, os deputados aprovaram em plenário dois projetos de lei de autoria da Mesa Diretora do Parlamento. O projeto número 322 é o que consolida em um só documento todos os eventos. Lá é possível verificar, por exemplo, que Santa Catarina comemora em 16 de novembro o dia da pessoa ostomizada, que no dia 17 é o dia de conscientização do parto prematuro, e que no dia 18 de novembro é o dia estadual do microcrédito orientado e do notário e registrador. Já o projeto de lei número 323, também aprovado pelos deputados, cria o calendário oficial do Estado de Santa Catarina, com a finalidade de registrar, divulgar e estimular as principais atividades institucionais, culturais, esportivas, turísticas, sociais, profissionais e religiosas no Estado. Fernando Crelen, deputado estadual de Joinville, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa. Veja as propostas do parlamentar para os próximos quatro anos. Então, estou muito motivado para os próximos quatro anos, continuarei com essa determinação, com essa vontade de fazer a diferença na vida do cidadão catarinense, como foram os primeiros quatro anos de mandato. Sempre batelei muito pela prevenção, pela promoção da saúde, pelo esporte como uma ferramenta de mudança e transformação social, e também a questão do desenvolvimento econômico, que é a geração de emprego e renda em Santa Catarina. Então, continuarei nos próximos quatro anos, nessa mesma linha, e fazendo com que nosso Estado seja referência em nível nacional. Conseguimos aí a lei de incentivo, a Bolsa Atleta Estadual, que era um sonho da categoria dos atletas catarinenses. Conseguimos aí, junto ao governo do Estado, também o programa de iniciação desportiva, dando oportunidade para as crianças do desporto educacional. E agora, nos próximos quatro anos, nós temos a batalha da lei de incentivo ao esporte, que Santa Catarina merece. Tantas associações, tantos clubes, que fazem grandes projetos, e precisam sim ter esse incentivo do governo. Assim, só conseguiremos com a lei de incentivo no Estado. Veja a seguir. O uso de cartões como forma de pagamento movimentou mais de R$ 820 bilhões. O pagamento com cartão, seja ele débito, crédito ou pré-pago, movimentou R$ 827 bilhões no terceiro trimestre de 2022. A informação é da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABEX. Na comparação entre as modalidades, o destaque foi o uso do cartão de crédito, que cresceu 25,6% e registrou R$ 527,6 bilhões durante o terceiro período do ano. O segundo maior volume foi o do cartão de débito, que movimentou R$ 240,5 bilhões e cresceu 1,2%. Já o cartão pré-pago somou R$ 59 bilhões, com um crescimento de 84,7%. A inovação que mais cresce entre os meios de pagamento é a aproximação, que teve uma alta de 162%. Foram mais de R$ 3 bilhões de pagamentos desse modo em setembro, quase 40% de todas as compras presenciais. Em contrapartida, o número de endividados no Brasil aumentou em 4,6% e chega a 79,2%. O cartão de crédito segue como o tipo de dívida mais comum, com 86,2% em outubro, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Ainda segundo a CNC, dos cinco estados com maiores volumes de consumidores endividados, dois estão na região sul, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Atualmente, Santa Catarina está em 22º do ranking e conta com a proporção de 67% das famílias endividadas, o sexto menor número do país. A Anatel adotou nova medida contra as chamadas telefônicas abusivas. A partir de agora, o código 0304 será utilizado para identificar ligações realizadas por empresas de cobrança. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, aprovou de forma unânime a utilização do código 0304 para identificar chamadas telefônicas realizadas por empresas de cobrança e telemarketing. A medida é mais uma do projeto de combate às chamadas abusivas criado pela agência. Não é uma novidade a reclamação de usuários quanto ao número de ligações por parte de empresas. Em operação desde julho de 2019, a plataforma Não Me Perturbe, que permite ao consumidor não receber mais mensagens e ligações de telemarketing, cruzou a marca de 10 milhões de números cadastrados em 2022. Eu acabei tomando essa atitude de poder colocar o meu telefone no modo avião porque eu recebia muitas chamadas e essas chamadas não só vinham dessa região da minha cidade onde eu moro, mas de outros estados. Isso me incomodava bastante porque todas as atividades que eu estava fazendo eu sempre recebia essa chamada e quando eu atendia, sempre a ligação caía. E quando não era isso, eram gravações. Então, para eu ter minha rotina e não ser atrapalhado por isso, eu acabava colocando sempre no modo avião, que isso me incomodava bastante porque eu perdi até a oportunidade, inclusive no período quando eu estava procurando trabalho. A mudança se baseia na implementação do código 0303, válido desde o dia 8 de junho deste ano. Todas as empresas que fazem ofertas de produtos e serviços via chamadas telefônicas devem utilizar o código como prefixo. Apenas entre os meses de março e junho deste ano, 440 empresas realizaram 1.460 pedidos de cadastros e 1.022 linhas se tornaram ativas. Segundo o PROCON Santa Catarina, o Estado é referência em bloqueios de ligações de telemarketing, que atualmente, meio milhão de catarinenses utilizam a plataforma do órgão. Santa Catarina foi pioneira no bloqueio de telemarketing para o Brasil. Inclusive, nossa plataforma foi referência na última reunião da Anatel e Senacom, onde os consumidores já podem, por muito tempo, mais de 500 mil consumidores catarinenses já usam essa plataforma de bloquear os telefones. Nós temos, inclusive, relatos de consumidores que recebiam essas ligações indesejadas e que, após bloquear, já não recebem mais nenhuma ligação. A utilização do novo código deve ser implementada em até 240 dias devido à necessidade de realização de consulta pública no período de 60 dias e do tempo de 180 dias para adaptação das empresas. A seguir, Senac tem vagas abertas para curso de desenvolvimento de software. A Confederação Nacional do Transporte apresentou um raio-x das rodovias estaduais de Santa Catarina e o cenário não é nada positivo. Quando se paga impostos como o IPVA, por exemplo, o cidadão espera que os recursos voltem em benefícios da sociedade para ações de manutenção e melhoria das estradas. Na teoria, seria isso. Mas, na prática, o cenário é bem diferente. A Confederação Nacional do Transporte realizou um estudo sobre a qualidade das rodovias estaduais catarinenses. O documento apontou que, dos 68% dos trechos pavimentados avaliados, quase 6% apresentaram situação crítica e foram considerados péssimos. Até parece pouco, mas se comparar com o Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem o pior mapa em situação de rodovias estaduais do sul do Brasil. Além disso, outros 54,1% estão considerados como ruins ou regulares. Apenas 31,8% dos trechos receberam patamar de ótimas ou boas. O estudo também aponta que, em mais de 6%, não existe faixa de sinalização central e mais de 17% não possui faixas laterais de limites de pista. O balanço afirma que, em 70% dos mais de 3.500 quilômetros analisados, apresentaram algum tipo de defeito. Ao todo, 18 pontos críticos foram contabilizados. Ao mesmo tempo que a CNT aponta os problemas, também estima os valores necessários para equilibrar a qualidade das estradas de Santa Catarina. De acordo com o órgão, seria necessário o investimento de mais de 2,2 bilhões de reais. Aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um projeto de lei pretendia ampliar o repasse de recursos arrecadados com IPVA para as rodovias estaduais. Se aprovada, a medida elevaria para 30% o repasse, que hoje não ultrapassa a marca de 10%. Seriam mais de 900 milhões de reais por ano para a malha viária catarinense. O autor ressalta a importância da proposta que não avançou no Legislativo. Isso mostra, às vezes, que você precisa ter uma lei que obrigue o governo a fazer o investimento. Porque deixar o orçamento solto da maneira como ele está não é garantia que o governo vai investir nas rodovias que é a obrigação dele. Então, de que adianta Santa Catarina arrecadar 900 milhões de reais por ano com IPVA, o imposto do automóvel, e esse recurso não voltar em forma de investimento para as rodovias? Então, você garantir que pelo menos 30% desse valor o governo seja obrigado a investir em rodovias, é você dizer que o governo vai, sim, fazer com que as nossas rodovias tenham pelo menos uma manutenção adequada que permitam ao cidadão trafegar com um pouco mais de segurança. Diante desse problema, a Confederação afirma que a má qualidade das estradas geram prejuízos. O sistema operacional teve reflexo de 34,7% a mais nos custos. Somente com o gasto de diesel, ultrapassou a marca de 161 milhões de reais, num acumulado de pouco mais de 35 milhões de litros extras. Todo esse gasto, além do convencional, acaba como despesa para o consumidor final, que tem de arcar com os custos da logística. Durante a operação especial no feriado da Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal registrou aumento de ocorrências nas rodovias federais do Estado. Flagrantes de motoristas alcoolizados, usando telefone celular ao volante e falta de equipamentos de segurança foram os registros mais comuns. O repórter Paulo César traz as informações. Cinco dias de operação especial em decorrência do feriado de Proclamação da República e um volume preocupante de ocorrências em rodovias federais de Santa Catarina. A PRF contabilizou 137 acidentes com 76 feridos. Foram 22% a mais que em 2021. Também foram registradas mais de 3.600 infrações de trânsito. A polícia identificou 402 motoristas alcoolizados. Ao todo, 264 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas. Passageiros sem cinto de segurança chegaram a 455. Outros 58 usavam telefone móvel enquanto dirigiam. E 68 com crianças sem cadeirinhas ou assento de elevação. A gente vê ano após ano, a polícia faz o seu trabalho, a imprensa faz o seu trabalho divulgando, alertando, mas parece que o comportamento dos motoristas não muda. Eles pensam apenas em si próprios e não pensam na sociedade como um todo. É lamentável, é um trabalho lento que apenas na próxima geração, talvez, de novos motoristas, é que a gente veja alguma mudança. Um setor que não para de crescer em Santa Catarina é o de desenvolvimento de softwares. Diante de um mercado de trabalho cada vez mais promissor, o SENAC de Santa Catarina abre vagas para um curso disponível em todas as regiões do Estado. A segunda edição do Hackathon, que acontece de 3 a 10 de dezembro, coloca os estudantes do jovem programador do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, frente a frente com os desafios profissionais do mercado de trabalho. A previsão dos organizadores do programa é que 400 estudantes participem do evento, que usa os oito eixos de atuação da entidade. São eles, ambiente, saúde, desenvolvimento educacional e social, gestão e negócios, produção alimentícia, produção cultural e design, segurança, turismo, hospitalidade e lazer, educação. O evento acontece de forma online e é restrito para quem está matriculado no programa nas 17 cidades em que o SENAC está presente. Nada mais é do que uma maratona de desenvolvimento. Os alunos utilizam de todos os conhecimentos que foram feitos durante o curso para propor uma solução de mercado voltado para a área tecnológica. O jovem programador do SENAC tem uma demanda expressiva e, para a turma de 2022, cerca de 3.200 estudantes se inscreveram para participarem do curso, que tem duração de seis meses, mas a organização tem estrutura para atender aproximadamente 600 estudantes anualmente. Por isso, há necessidade de uma seleção. Segundo a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, até 2024 serão abertas 16 mil vagas de emprego na área de tecnologia no Estado, que é o sexto maior polo do setor no Brasil. Na edição de 2021, foi desenvolvido um programa durante a primeira edição do Hackathon. Foram selecionados 16 produtos finais, 16 softwares, e dentre esses que foram apresentados, um deles versa sobre a questão da adaptação do aluno autista em sala de aula, seja para a programação ou para outras áreas. Esse software vem sendo aprimorado, vem sendo desenvolvido, foi dado continuidade, então, de algo que surgiu no Hackathon passado, e os alunos estão aprimorando e colocando já em prática, inclusive dentro do SENAC Santa Catarina, essa solução. Diante de um mercado promissor, conquistar uma das vagas oferecidas pelo SENAC no programa é um degrau de considerável relevância. Afinal, após concluir um terço da grade curricular, já é aberta a possibilidade para o estudante ingressar em uma empresa do setor, na condição de estagiário. Eles já têm capacidade para entrar no mercado de trabalho e trazer as soluções, ainda que de forma inicial, mas eles já conseguem trazer as respostas que o mercado necessita. É importante também frisar que esses patrocinadores do programa, hoje eles atuam como uma porta de entrada para esses alunos dentro do mercado de trabalho. A Assembleia Legislativa realiza daqui a pouco uma audiência pública em Itajaí. O tema é o Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, o principal do município. A equipe da TVAW está em Itajaí e traz mais detalhes. Oi, Marcelo, boa noite. Nós já estamos aqui na Câmara de Vereadores em Itajaí, onde vamos acompanhar a audiência pública relacionada ao Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, que faz atendimentos na cidade e toda a região. O requerimento é da deputada Ana Campagnolo, que quer trazer informações mais claras para a sociedade sobre a estrutura e funcionamento da unidade hospitalar. Para se ter uma ideia, o hospital já divulgou que os dados referentes a atendimentos superam os 233 mil pacientes, não só de Itajaí, mas de toda a região da Anfre. Mais de 203 mil são pelo SUS. Outros 29, aproximadamente, 29 mil, são relacionados a planos de saúde. O hospital também informou que hoje são mais de 1.300 colaboradores, cerca de 300 médicos e mais 40, aproximadamente, residentes que atuam na unidade hospitalar. De acordo com a deputada, a intenção de trazer essas informações para a comunidade é por conta de um pedido, que partiu aqui da Câmara de Vereadores de Itajaí. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TVA e você pode acompanhar daqui a pouquinho, depois do TVA Notícias. Marcelo, é com você. Obrigado, PC. E a gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias da Assembleia no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. A todos uma boa noite e até amanhã.